Aí pessoal, o pochezão é lindo também, ó. Sem abusar da bondade, pra eu abrir a porta. Pra eu abrir a porta. Só pra abrir. Olha o chão bonito por tanto aí, ó. Olha o pochezão aqui, por exemplo. Olha aí. Que lindo, viu? O pochezão aqui. Aí o pochezão, viu menino? Olha aí pessoal, o pochezão é lindo também, ó. Sem abusar da bondade, pra eu abrir a porta. Pra eu abrir a porta. Só pra abrir. Olha o pochezão bonito por tanto aí, ó. O pochezão aqui, por exemplo. Olha aí, ó. Aqui é lindo, viu? O pochezão aqui. Aí tu planta com coisa assim, tu limpa e te volta, tá certo? Aí é um pochezão, viu menino? Aqui é lindo.